Olá seja todos bem-vindos hoje 14 do 7 dia de live e lançamento se inscreva no nosso canal e deixe o like começando hoje o primeiro lançamento tem as 11 horas com Mayara Maraíza e Marília Mendonça as patroas e também tem a live do Rei da Gacimbinha no YouTube as 20 horas e também tem a live as 19 horas com Léo Russo e também tem Samba Live as 20 horas no YouTube essas são as lives que eu trago para vocês se inscreva-se no nosso canal e deixe o like caso falte alguma live deixe aí no comentário que eu vou atualizar para vocês e a sua sujeira você sempre esconde embaixo